Gente, então, hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo um pouquinho diferente do nosso cropped e de tudo mais. Como vocês sabem, eu fiz uma playlist pra bebê aqui no canal e eu tive uma ótima notícia que uma amiga minha tá grávida, então eu resolvi que eu ia dar um presentinho pra ela, então eu resolvi fazer essa luvinha unissex, tá? Você pode estar fazendo da cor que você preferir, se você souber que é menino, menina. Então eu vou fazer aqui com vocês o passo a passo dessa luvinha. Eu usei aqui o fio One, mas vocês podem utilizar o fio que vocês desejarem. Eu vou utilizar a agulha 1,75, fita métrica e tesoura. Então, vamos pro nosso passo a passo. Eu vou usar cola também pra tá colando, assim, essa parte que eu faço a cordinha. Então eu arremato e passo uma colinha pra não desfazer a peça, tá bom? Então, vamos lá? Vou tá iniciando aqui, então, com o anel mágico, tá? Deixa eu só colocar no fio aqui certinho pra não sujar, porque ele é branco, né? Então, vou começar com o meu anel mágico. Eu coloco aqui, dou a volta, passo por fora aqui, ó, e puxo aqui, fazendo um ponto baixo. Ó, fazendo um ponto baixo, viram? Vou subir uma, duas correntinhas, que eu já fiz aquele ponto baixo, que equivale a uma correntinha. E vou trabalhar aqui dentro do meu anel mágico um total de 12 pontos altos. Essas três correntinhas que eu subi, equivale a um ponto alto. Então, eu vou trabalhar, além dessas três correntinhas, mais 11, ficando com um total de 12 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus aqui e volto. Fiz os meus 12 pontos altos, eu vou vir aqui, vou puxar o meu fio pra fechar o anel mágico. Ó, fechei aqui, vou vir na terceira correntinha que eu subi e vou fazer um ponto baixíssimo. Juntando assim, aqui. Agora, eu vou fazer o que? Eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto, eu vou trabalhar outro ponto alto, assim, ficando com um aumento. No próximo, eu vou trabalhar dois pontos altos também. No próximo, dois. E essa carreira vai ser toda em aumento. Fazendo dois pontos altos em cada ponto da carreira anterior. Totalizando 24 pontos altos. Então, ó, vou fazer aqui e volto. Aqui no meu último, né? Então, antes de eu emendar, eu venho e faço um ponto alto também. E venho na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Fazendo assim, o meu aumento também do final, tá bom? Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no próximo. Vou fazer um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um aumento. Então, essa carreira vai ser assim. Dois pontos altos e um aumento. Um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, um aumento. Que são dois pontos altos no mesmo ponto. Fechei com o meu ponto baixíssimo já, né? O nosso terceiro, nossa terceira carreira. Agora, eu subo uma, duas, três. Dou a laçada. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. No quarto ponto, a gente faz um aumento. Então, agora, a gente vai trabalhar o quê? Três pontos altos sem aumento e um aumento. Então, venho. Um ponto alto. No próximo, dois. No próximo, três. E no quarto ponto, a gente faz dois pontos altos. E trabalha assim toda essa carreira. E aqui, ó, terminei a nossa quarta carreira. Deixa eu só cortar esse fio meu aqui, que ele tá me atrapalhando. Então, eu corto ele aqui. Depois, eu escondo ele direitinho e arremato. Agora, na nossa quinta carreira, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas, laçada. E vamos trabalhar pra cada ponto da carreira anterior um ponto alto. Então, a gente não tem aumento mais. Agora, a gente vai trabalhar essa carreira todinha somente em ponto alto. Então, um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Gente, finalizamos, então, aqui a nossa quinta carreira. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. E nós temos que fazer que agora é somente ponto alto em cima de ponto alto todas as carreiras seguintes. Sem aumento, sem diminuição, tá bom? Então, vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, tem que ser um total treze carreiras. Já trabalhamos cinco. Vamos trabalhar mais oito carreiras somente subindo. Três correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Três correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Então, todas as próximas carreiras vai ser assim, ó. Subiu três correntinhas, vamos fazendo ponto alto em cima de ponto alto até darmos treze carreiras. Quando der treze carreiras, eu vou vir ensinar pra vocês a fazer o acabamento e ensinar como que eu passo a minha cordinha na minha peça, tá bom? E como que eu faço ela, o tamanho e tudo mais. Então, eu vou fazer aqui as minhas. Quando eu finalizar, eu estarei aqui de volta. Finalizei aqui, então, as minhas treze carreiras. Olha que coisa mais fofa. Deixa eu mostrar pra vocês quantos centímetros que tá. Ó. Deu dez, quase dez centímetros. Ela prontinha, ela dá onze centímetros, tá bom? Então, eu vou fazer agora a parte do acabamento com vocês. Eu vou vir aqui, ó, vou inserir aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas, vou vir aqui, hein. Vou fazer duas e tiro uma da alça. Novamente, e tiro da alça e fico com três na agulha, tirando tudo junto. Vou pular um, dois, aqui no terceiro eu faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, laçada, volto no mesmo ponto, tiro um, fico com dois. Tiro um, fico com três, tiro tudo junto. Pulo um, dois, no terceiro eu faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, laçada, volto no mesmo ponto, tiro uma voltinha do ponto e fico com dois na agulha. Novamente, assim, fechando tudo junto. Então, a gente tá fazendo três pontos altos fechados juntos. Conto um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas e vou repetir essa carreira todinha até chegar no meu último pontinho pra gente tá fechando. Vai ficando desse jeitinho. Gente, cheguei aqui no final, vou arrematar o meu fio, né? Fechei com um ponto baixíssimo. Arremato o meu fio aqui, mostro pra vocês, ó. Olha que coisa mais fofa! Agora, eu trabalho 40 cm de correntinha pra gente tá fazendo o nosso cordãozinho pra tá passando na luvinha. 40 cm pra mim aqui vai dar 100 correntinhas. Então, eu vou trabalhar 100 correntinhas. Faço a laçada inicial e vou trabalhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz as minhas 100 correntinhas. Vou arrematar aqui o meu fio. E agora, a gente vai tá passando na nossa peça. Eu divido aqui aonde é o meio, tento subir o máximo certinho possível. Então, eu pulo aqui, ó. Pulo três pontinhos e pego dois. Pulo do meio, eu tento dividir direitinho no meiozinho, sabe? Que não tem problema, ó. Vai dar certinho. Então, eu dividi aqui, ó. Vou pegar, eu pulei aqui do meio, pulei três, peguei dois. Vou pular três pra trás, vou passar dois na minha agulha. Vou pular três e vou passar mais dois. Então, eu tento aqui enfiar o máximo possível que eu consigo pra tá puxando o meu fio certinho. Então, eu deixo três pra trás e puxo dois pra frente. Três pra trás e puxo dois pra frente. Aí, chegou aqui no final, eu encaixo aqui na minha agulha e puxo aqui por dentro tudinho até chegar do outro lado, ó. Deixa eu puxar aqui. É aí que eu ajeito certinho. E, ó, já passei uma boa parte do meu fio. Quase passei tudo. O que falta eu passar, eu vou puxando de três em três, ó. Pulo três, venho aqui e puxo por dentro do fio. Lembrando, tomando muito cuidado pra não pegar o lado de trás, pra não soltar, né? Puxei aqui. Aí, eu pulo um, dois, três. Nesse daqui agora, puxo o meu último. Quase que eu consegui puxar tudinho junto. Cheguei aqui no último, ó. Cheguei aqui no último, eu venho aqui, faço um nozinho. Um nozinho e um lacinho. Olha que coisa mais fofa, mas deixa eu fazer mais justinho, peraí. Pra ficar mais bonitinho, né? Ó, puxo mais um pouquinho. Quero que fique exatamente como o outro. Puxei. Então, eu vou vir aqui agora. E vou fazer o meu lacinho. Bem bonitinho. Fiz o lacinho. Esses fios que sobram, eu corto. Este daqui também, ó, eu corto. E o do ou da outra ponta também eu corto. Aí, o que eu faço? Eu venho com um pouquinho de cola. Coloco um pouquinho aqui de cola aqui, ó. E amasso. E ainda fica um pouquinho grande. Ó, dou uma leve amassadinha e colo. O daqui eu faço a mesma coisa. Eu coloco um pouquinho de cola. E amasso. Ih, passei cola demais. E amasso com o meu dedo, que aí ela vai secar. E vai ficar... Exatamente assim. Exatamente assim. Este aqui de trás eu também tenho que colar, que eu vou colar agora. Então, gente, não tem segredo nenhum. Fica lindo. E você pode fazer de várias cores. As cordinhas você pode fazer de outra cor também. Então, assim, trabalha a imaginação. E o seu bebê ou o bebê de quem você for presentear vai ficar lindo, 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 lindo. E aqui está prontinha a nossa luvinha. Olha que coisa mais linda. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E de comentar o que você achou dessa peça. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários. Que assim que eu ver, eu vou estar respondendo vocês. Então, é isso. E até a nossa próxima aula. E até a nossa aula.